E também hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e franceses. Eles discutiram formas de ampliar os negócios entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff disse que Brasil e França têm excelentes oportunidades pela frente. O encontro econômico franco-brasileiro discutiu formas de incentivar investimentos e o comércio bilateral entre os dois países, que atingiu em 2012 a cifra de 10 bilhões de dólares. Participaram do encontro empresários do Brasil e da França. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente François Hollande receberam a condecoração de honra ao mérito industrial. A França é o sexto maior investidor estrangeiro no Brasil. Empresas francesas estão presentes em importantes projetos estratégicos e de infraestrutura nacional. Na área do petróleo no campo de Libra, na área de energia nas usinas de Angra 3 no Rio de Janeiro e em geral em Rondônia. A presidenta Dilma afirmou que existem importantes oportunidades de negócios entre Brasil e França, principalmente com os avanços das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A França está entre os principais parceiros brasileiros. Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente. O avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia é uma delas. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro. Dilma Rousseff convidou as empresas francesas a investirem no Brasil e ressaltou a solidez da economia nacional. O Brasil é e continuará sendo uma opção segura e atraente para investidores de quaisquer países. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros são sólidos. François Hollande diz que o Brasil é uma grande economia e que a França confia e quer trabalhar com o nosso país. O Brasil é ou pelo Brasil é uma grande economia.